E o Yuha Kusho é uma série de magashone, escrita e ilustrada por Yoshihiro Togashi, que conta a história de Yusuke Urameshi, um delinquente de 14 anos de idade que é atingido e morto por um carro ao tentar salvar a vida de uma criança. Após realizar alguns testes apresentados a ele por Koema, o filho do governante do submundo, Yusuke é revivido e é lhe dado o título de detetive sobrenatural, com o qual deve investigar vários casos envolvendo demônios e fantasmas no mundo humano. A história se torna mais focada em batalhas e torneios de artes marciais à medida que progrite. Togashi começou a criar a série Yu Yuha Kusho por volta de novembro de 1990, baseando-se em seu interesse em séries de ocultismo e filmes de terror, e sendo influenciado pela mitologia budista. A série consiste em 175 capítulos que foram publicados originalmente na revista Winkley Shonen Jump em dezembro de 1990 e julho de 1994, e compilados em 19 volumes Tankombo pela editora Sueisha. No Brasil, foi publicado pela editora JPC em meio Tanko, e depois relançada em forma original Tankombo. Uma adaptação televisiva animada dirigida por Noriyuki Abe e foi exibida originalmente no Japão entre 10 de outubro de 1992 e 17 de dezembro de 1994 pela Fuji TV, que a coproduziu com a empresa Yomiko Adversing e o estúdio Pierrot. Mais tarde, foi licenciada no Brasil pela extinta Tikara Filmes em 96, onde foi transmitida também pela extinta Rede Manchete entre 97 e 98, pela Rede TV em 1999. E a série live action de Yu Yu Hakusho chegou recentemente na Netflix e adapta o primeiro arco do anime clássico, que consiste em 51 capítulos da história apresentando Yusuke Uramesh, um jovem delinquente que após morrer salvando um garotinho, fica sem lugar no céu e no inferno. Ele recebe uma proposta para se tornar um detetive sobrenatural, resolvendo casos envolvendo demônios e fantasmas, e em troca, pode voltar à vida. A série possui cinco episódios um pouco corrido para adaptar os 51 primeiros capítulos da história. Porém, a caracterização, os efeitos fazem isso ser incrível. Mesmo sendo um pouco corrido, a série está muito bem adaptada. Às vezes, pela falta da trilha sonora, você não sente toda aquela nostalgia que você gostaria de sentir, mas você consegue perceber vários elementos do anime clássico, principalmente na caracterização dos personagens e principalmente na dublagem clássica. Alguns dubladores mantiveram ali na série. Minha nota para a série de Yu Yu Hakusho, que está na Netflix, é nota 9. Vale muito a pena assistir. Cinco episódios, passa bem rápido. Espero que tenha uma continuação. Yu Yu Hakusho está no streaming da Netflix. Confira, porque vale muito a pena. E aí